Nesta quinta-feira, o Hospital São Lucas e a Rede Dó apresentaram os novos projetos de atuação e de melhoria da qualidade do serviço prestado. Entre as iniciativas, a expansão do Hospital São Lucas e a ampliação da capacidade de atendimento para a população sergipana. Isso também vai resultar na criação de novas vagas de empregos. A coletiva foi motivada pela nova estrutura do Hospital São Lucas e a Rede Dó, que já está em fase de construção e deve ser entregue até 2025. O objetivo é integrar os prédios que fazem parte do grupo e ampliar o atendimento à sociedade sergipana. Nós estamos no nosso 55º ano de aniversário da fundação, 5º ano de associação com a Rede Dó. Preparamos o hospital nesses primeiros anos para a integração e agora a gente começou a construir uma obra nova, um prédio, que vai gerar mais cerca de 120 leitos com estrutura nova, eu diria estrutura bem diferenciada. Eu acho que em termos de geração de emprego, aproximadamente entre 2 e 3 mil empregos indiretos. Então assim, é um crescimento bastante grande, a gente sabe que o hospital, de maneira geral, é bastante intensivo em pessoas, tanto pessoas da área da saúde de maneira geral como médicos. Atualmente a Rede Dó atua em cerca de 24 unidades federativas, em 73 complexos de saúde. Quem também esteve presente foi a diretora executiva do Sistema Talaia de Comunicação, Grace Franco. São duas marcas que são referência em saúde aqui no estado de Sergipe, que nos garantem uma segurança maior, uma experiência do paciente transformadora, porque hoje ela é mais humanizada, ela é personalizada, essa medicina de personalização é uma tendência mundial e aqui hoje absorve em Sergipe, para a gente é trunfo que nos engrandece, mesmo quando ainda falamos de momentos que são delicados na saúde de um cidadão. No momento, a unidade conta com 176 leitos e 68 UTIs nos setores adulto e pediátrico. Com ampliação, que vai dobrar a capacidade de assistência, serão 119 novos leitos, mais apartamentos de internação, de UTI e enfermaria. Serão 10 pavimentos, com previsão de 8 mil atendimentos. A urgência sofrerá uma grande mudança, a gente já andou reformando a urgência pediátrica, que ficou muito bonita recentemente, mas a gente deve estar criando uma estrutura de mais capacidade de absorção de pessoas e também oferecendo mais conforto para o atendimento, para um processo mais ágil, dado que o atendimento de urgência é uma situação que você precisa resolver logo. Em relação às cirurgias, que é o caso que a gente chama de eletivo, que são cirurgias que a pessoa programa para vir, a gente também está preparando novidades, tanto em termos de novos equipamentos e salas cirúrgicas, como leitos para acomodar essas pessoas. O Hospital São Lucas é inédito no estado em cirurgias robóticas, sendo mais de 900 realizadas até o momento, e também o único a fazer transplantes de medula óssea. Se destaca, na linha de atendimento mais simples, a alta tecnologia. A gente está botando o Sergipe em uma estrutura como as melhores do país, né? Então, assim, a gente está se candidatando a um novo selo de qualidade, a acreditação da JCI, que é uma acreditação americana. Hoje a gente tem a acreditação canadense. Então, assim, a gente coloca o Sergipe no cenário mundial dos hospitais, né?